Música Chegou o grande dia pessoal, onde hoje vai ser o vlog de uma hora aqui no canal pessoal Finalmente chegou, estamos muito ansiosos Hoje é sexta-feira, dia 9 de agosto Ou melhor dizendo, dia que no caso vamos viajar pra nossa mansão Que a gente alugou na praia pra poder curtir com um grupo de amigos Então primeiro de tudo já faz um suquinho, faz uma pipoca Porque esse vlog aqui vai ser gigante, vai ter muito conteúdo, vai ter muita coisa mesmo Vai ser uma experiência incrível de uma hora Eu espero que a gente consiga, porque né, nunca gravamos vlog de uma hora Então não dá pra saber se a gente vai conseguir, mas eu acho que sim E também comentem o que vocês acham do vlog de uma hora Porque a gente tá querendo aqui no canal transformar isso em meio que uma rotina E ter frequentemente Mas cada vez de uma forma, entendeu Dessa vez viajando pra uma mansão na praia Na próxima pode ser indo pra lua Na outra indo pra não sei aonde E assim vai Então comentem aí E já tá começando o grande dia que vai ser hoje Partindo pra praia, né pessoal Quero ver como é que tá a rapaziada Se tá animada, então tudo mais Alô, alô, alô Bom dia, meu querido Bom dia, meu querido Certo? Já tá no clima, hein Já explicou como vai ser essa missão? Já tá tudo certo A missão gigantesca no caso, né Bom, no caso eu acho que nós somos os únicos que estamos pra trás, né O que? O Micael falou que já foram Hum Pessoal, na verdade Eles já foram? Já foram E aí agora a gente tá meio atrasado, né Era pra sair 11 horas Ah, tamo bem atrasado no caso, né Antes de ver se a carota já tá pronta ou não Tem um pequeno probleminha Que eu não falei pro Igor Que é com relação ao carro que a gente vai Basicamente o ponto de encontro Que todo mundo combinou Pra poder começar a viagem É num lugar que é meia hora daqui de casa Só que aí é que tá Eu não sabia que o Floquio e o Micael já tinham ido Eu tava contando com eles dois Pra gente poder pegar uma carona aí Porque o carro que a gente vai viajar Basicamente a gente pegou ontem à noite Pra poder fazer umas coisas hoje de manhã E ela já vai direto pro ponto de encontro Ou seja, tamo sem carro pra poder ir Esse é um grande problema Eu não falei pro Igor Acho que ele escutou gravando Ele escutou gravando Temos um pequeno problema, cara Eu te perguntei ontem, cara É, mas ele foi aumentado o problema Como a gente vai agora? Andando É, a gente vai dar um jeito Oi Pode entrar? Buenos dias Eu juro Tá pronta? Que bom Ah, a gente tem que ser atrasado O Micael já falou que já foi A gente não tem como ir Como assim? A Gi pegou o carro A gente não tem como ir encontrar eles no ponto de encontro Não sou nada Era bom não deixar a carro dormir lá, né? Acho que vai ser o jeito, né? É o que temos pra hoje Quanto tempo você vai demorar aí, por favor? Trocar de short Quanto tempo? Eu trabalho com tempo Minutos, a gente tá atrasado É pra sair de lá meio dia O lugar é meia hora daqui Vai logo Sai Sai, então vai logo Sai Sai Ah, tá saindo Tá bom Tá saindo Já saí Bom, uma motorista muito linda Veio nos buscar, né? Deixando a Nigel House Até daqui três dias Agora a gente vai pro ponte de encontro Arramamos a solução Porque o Max estava bem preocupado Que a gente não tinha como ir A gente tinha Ia ser o Sonata ou o Aperto É, mas ele não pode ficar lá Porque existe a grande possibilidade dele ser rebocado Ah, mas você não Graças a grande generalidade da dona Rafaela Ela vai com o carro dela E lá o pai dela vai buscar Ou seja Vamos para o ponte de encontro Encontrar todos que vão para... A gente ainda não deu nome pra isso, né, Max? Vlog de uma hora BBB Negro É, muitos conhecem como BBB Negro Por causa dos stories da última viagem Mas hoje é o vlog de uma hora Se você ainda não deixou o like, deixa o like Bota o cinto de segurança aí Porque vai ser uma longa viagem Todos preparados? Vou lançar um hip-hip Urra! Boa, cara, muito obrigado Chegamos no ponto de encontro E aí, galerinha? Já estão indo embora? Aos poucos a gente vai encontrando todos os viajantes do vlog de uma hora E aí, a gente já fez tanta coisa e você ainda não aparece Já foi no Walmart, comprou um negocinho Comemos Nutella Que isso, mano? Comeram Nutella? Não, aí não pode Comer muita Nutella Não pode, Ziz Mas é só comida, Ziz Agora é só comida É só comida, né? Não é mais Nutella Vocês já estão indo? Já estão indo Estou bem empolgado Vai buscar a Brooke ainda, né? Vai buscar a Brooke e aí... Estão na função Então, beleza Os primeiros viajantes já vão embora A gente vai ficar aqui Até daqui a pouco Até daqui a pouco, galerinha Lá vão os meninões viajando E a gente transferindo para nosso novo carrinho de viagem Já tá meio que cheio o carro, mas vai caber tudo E esse aqui vai ser o brinquedinho que a gente vai viajar, pessoal Essa Mercedes muito bolada Uma SUVzinha pra poder caber todo mundo E fazer a viagem bem tranquilo Caber mala De todo mundo e não faltar espaço Essa é a ideia desse carrão aqui Quem não conhece a Magia Eletra 350, né? Estamos empoderando, né? Nossa, a Mercedes A Mercedes é outro amigo, né, mano? A gente fez um Lego aqui Cobre tudo muito bonitinho E eu duvidei um pouco Que acabei apesar do carro ser grande, mano Mas deu de boa Deu tudo certo Afinal, o que importa É que vai tudo pra viagem E você já viu o carro por dentro, mano? É muito louco, velho Eu entrei nele ontem à noite Dei uma dirigidinha O carro é bolado, mano A Mercedes não tem como, velho Eu não mostrei ainda não Vai ser tudo no vídeo, né? É uma nave espacial Os botões Parabéns É bem da hora, né, mano? Vai ser bem chato a viagem, né? Com somzinho, pá Tô até triste agora Que é uma viagem de uma hora e meia só Podia ser pra Miami Tipo de quatro, né? Entendi, né? Todinha, queijo ralado Outro sentido Queijinho, ralado Queijo ralado, todinho, mate Nada com nada E chocolate Chocolate é bem importante Não sei se todo mundo tá lembrando de chocolate Mas é peito Claro que eu tô, amigo Mas peguei o meu Mas são três dias Você vai comer um Kindergarten É na viagem, né? Lá eu vou comer outras coisas Olha lá Essa aqui Chocolate é muito mais importante Duvido É bem importante Anota o que eu tô falando Bistinha de viagem Chocolate Queijo ralado Queijo ralado é nada a ver Não, isso não tem nada a ver Isso aqui é mediano Ah, ele é importante Ah, ele é muito importante Não, eu acho que o queijo ralado é mais importante que o chocolate Não? Não, o chocolate é muito mais importante O chocolate é bem importante É o dia inteiro É pra amanhã, pra noite, pra madrugada Isso, e todinho também é muito importante Pra acordar bem no dia, entendeu? Tá aqui A gente acabou de fazer as compras ali dentro, pessoal A gente encontrou a mãe de um inscrito aqui do canal De um niggle E a gente decidiu fazer uma surpresinha pra ele Já que ele não tá aqui com ela E pegar uma nova pulseira Que vai lançar em niggleshop.com Pra ele Se liga só, pessoal A nova pulseira niggle Que tá lá em niggleshop.com E não só isso, pessoal Depois eu mostro com mais detalhes As outras pulseiras que também vão ter Tem do Flowkey Tem da rapaziada toda As pessoas estão maravilhosas Se liga só Nessa belezinha aqui, mano Niggle Company Ela tem o olho de um tigre aqui Boladaço, mano Como tudo em niggleshop.com A parada é outro nível Tá maravilhosa Tá muito linda Olha lá, estão chegando Olha lá Olha aí, pra você Nova Nem lançou Na real tá lançando agora no vídeo Tá ganhando uma pulseira exclusiva, hein, cara Sua pulseira é nova, tá? Sua mãe vai levar Ele entrou em choque Ele gritou lá dentro Depois dessa ele Sempre vai vir no mercado com a mãe Agora Aí vai te ajudar nós compras Aí é um presente pra levar pra ele Obrigada Muito obrigada Valeu, cara Prazer Valeu Tchau, tchau, mano E como a gente falou Acessa niggleshop.com Pra poder garantir Essas pulseiras novas Outro nível Pessoal, por sei lá São tudo maravilhoso Eu quero trocar a minha já Posso? Então, tem do Aquino agora Tem do Flow Kit Tem de todo mundo Você pode entrar lá Ó, tem essa preta Tem a laranja Tem Niggle Company Tem tudo, mano Me vê uma Niggle Company, por favor Você quer qual? Niggle Company Ok, eu vou trocar a minha pra Niggle Company E uma laranja Não esquece Acessa niggleshop.com Pra poder garantir O melhor monte do Brasil Bom, finalmente concluímos tudo E fizemos as compras Dona Gi já está aqui Tudo bem, Gi? Tudo, eu já Quais as suas expectativas pra viagem? Ai, nossa Vai ser muito top Se for melhor que o nosso aniversário Tá tudo certo Vai ser, com certeza Então, agora estamos No meu todinho clássico E a gente queria mostrar Uma tecnologia Desse carro que parece um videogame Você pode demonstrar, né? Eu tô botando GPS aqui na real agora Ali na telinha Ok, perdão, perdão Não, sem problema Parece que tem um drone em cima do carro Sendo que não tem nada, mano Começa andar aí Pra o pessoal entender Parece muito um videogame Que o cara tá saindo com... Não precisa saber mais dirigir, né? Tem uma câmera em cima do carro Que fica voando Ela fica falando Sai um drone quando ligar Mostra o chão, mano Certinho os carros Tipo, a faixa aqui O carro em volta A calçada Eu tô bem longe da calçada Entendeu? É muito um dronezinho Parabéns pra tecnologia E o futuro E agora é isso Uma hora e meia de estrada E vamos finalmente chegar Em Apolo Beach É isso, galera? Ok O que tá acontecendo, Carol? O que tá acontecendo, Carol? Não é que chegamos, galerinha? O que tá acontecendo na hora, hein? Vamos bem Tá bonito Vestinha ali pra praia A gente não tá bem A gente tá meio enjoado Tá meio enjoado, né? Também tá achando Olha isso aqui, mano Caraca Meu parabéns Parabéns pra quem mora nessa casa Olha isso, mano Se você tá assistindo esse vídeo E mora nessa casa Parabéns Parabéns Bom dia, né? A gente vem aqui Comprar nossa casa de férias Nossa, comprar uma casa de férias aqui É muito bom Parabéns Gente, eu nunca vi uma casa assim É ali, galera Estamos chegando Nossa, é muito casa de férias com esse Quem será ele? Quem será o esse? Parabéns, galera Chegamos, vivos Já tem gente ali Vai passar aqui um final de semana Parabéns pra nós Parabéns pra nós Você mora aqui? Essa é a sua casa? É, minha casa seja bem-vinda Aqui, essa parte de construção Ali a casa tem um estúdio Para os eletrônicos Entendi Bem ruim, na real Não, tá bem ruim Onde estamos, galera? Parabéns Parabéns Vale uns takes bonitos Pra apresentar essa casa Nada a ver com nada Nada a ver Não tô entendendo nada My cry is being too good for you I'm too Bom I'm too Bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, cara? Eu ia te xingar muito agora, eu ia te xingar muito. O que você vai ajudar a casa? Conte pra gente. Tem muito top. Tá bem assustada? Caraca, eu juro, quase me partei agora, Vitor. Me ajuda aqui, aproveita aqui, leva o seu chocolate. Isso, obrigada a você. Já peguei o seu queijo ralado. Não tem tanta mão assim, não. Então vamos. Done. Mano, carros descarregados, todo mundo já tá lá dentro. E aí que vai começar a guerra pelos quartos. Que eu tô bem preocupado, porque só tem quatro quartos ou cinco quartos pra doze pessoas. E aí já tá rolando uma disputa. O pessoal já meio quer não quer o quarto melhor. Ninguém quer falar que quer. Ninguém quer dizer que não quer. E aí não sabemos como vai ser definido aí nos quartos. A gente vai fazer uma prova. Ou se simplesmente, sei lá, por... Ah, a última viagem, quem ficou em colchão inflável, agora fica em cama. De reverso, eu não sei. A gente chega aqui na casa, descobre que o fogão não tá funcionando. Tá todo mundo morrendo de fome. Eu não tomei café, não almocei. Meu nome é Rafaela, tenho 20 anos. E eu sou de São Paulo. Moro na Flórida. E eu vim pra cá pra curtir minha vida, esquecer outros problemas. Primeira tarefa da casa já tá muito difícil. O que tá acontecendo? Porque a gente não sabe ligar. Muita tecnologia envolvida. Não, é sério, olha só. Por que tu aperta aqui, ó. Aí, bom, aí ele faz isso, né? Aí, tá ligado, galera. Não, aí. Calma, daqui a pouco ele apaga. Depois tamo pesquisando no Google como ligar um fogão, galera. Bom, uma hora a gente vai desvendar o mistério aqui da mesa de DJ. Ou não vai comer nada. Fazem 10 minutos que a gente tá tentando ligar o fogão e não consegue. Estamos bem perto de desistir da comida. Mas Henrique Neuques falou que vai resolver o problema. Vai lá, Neuques. Não, pode tentar também, Henrique. Vai na festa. É impossível. Tenho emvergonhada, gente. Aí, são três casais aqui concorrendo. Quem conseguir pegar o melhor quarto. Que isso, imagina. A prova do quarto é fazer o fogão funcional. Amor, não pode desistir, não, amor. Cara, eu vi vídeo no YouTube. Não adianta nada. Tá quebrado. Não funciona. Você já conseguiu entender quantas pessoas estão tentando ligar um fogão? Seu botão, imagina. Não, esse aqui é o do Exaustor. Tecnologia. Você descobriu alguma coisa útil, né? A galera cansei. É, eu desisti também já. Também, não vale. Mas eu não comi já faz três dias. Faz um dia que eu tô aqui e eu não como há três dias. Eu tô com uma fome desgraçada. Meu nome é Michael Melo, eu tenho 20 anos, eu sou de João Pessoa, né? Você pode diferenciar pelo meu sotaque. E eu vim pra cá porque eu me chamava, não tinha o que fazer. Não teve escuta. Eita, vai falar com a moça. Oi, eu tenho uma pergunta. Eu estou tentando usar o... Eu estou tentando cozinhar aqui. Eu tenho alguns problemas. Eu não sei como eu vou colocar. O que eu vou colocar? O coquetop, o coquetador, em geral. Eu não sabe, a dona da casa não sabe. Galera, a gente tem que todo mundo se esconder agora. A dona tá vindo. A boa é a notícia. A boa é que ela tá chegando. A máquina que a gente queria pedir o berete que tem aqui. Ótimo. Vamos se esconder, metade da galera tem que se esconder. Eu vou usar a chave do carro, né? Eu faço questão de sair da casa. Que isso? Não tinha visto isso, Carol? O que acontece agora é que o cara da casa veio aqui. E nem ele tá conseguindo resolver o fogão. A gente não pode mostrar que tem muita gente aqui. Mas ele tava por ali comigo agora. Mas ele já tá aqui na casa faz uns 15, 20 minutos tentando resolver. Já viu o vídeo no YouTube igual a gente. Já pegou o manual e nem ele consegue ligar o fogão. Ou seja, parece que não teremos fogão na casa. O que é algo bem preocupante. Por isso que eu sempre fui a favor do churrasco. Se fosse churrasco ou hambúrguer, não teria problema. E nem ele está conseguindo resolver. Ou seja, vamos esperar aqui. E aí damos notícia pra vocês se a gente vai ter um fogão ou não na casa. Que tem uma casa gigantesca sem fogão. O cara tá aqui também. Só queria ele saber menos que a gente. Assistindo o vídeo. E não tá adiantando de nada. Meu nome é Julia. Tenho 17 anos e vim de Santos. E tô aqui na viagem pra gente curtir, pra gente se divertir e sair um pouco da vida. Moral da história é que não temos fogão. Ou seja, não temos comida. Mano, mansão de, sei lá, uns 2 milhões de dólares já tem um fogão, mano. Um fogão, ok. Então o plano B e o único lugar que na real dá pra ir comer é o MEC que tem a 2 milhas daqui. Estamos indo Los Ombres. É caçar comida pra trazer pra casa. Pras lasticas. Então vamos lá na missão. Vai ser uns 20 metros. E vamos ver se depois a mulher paga pra gente esse lanche. Porque a gente trouxe comida pra fazer. E não tem fogão. Bom, a gente chegou aqui um pouco atrasado. Depois de todo mundo. A gente no caminho, todo mundo mandando mensagem. Falando que fogão não tava funcionando. Que não sei o que. A gente chegou aqui em 2 segundos e o Matheus resolveu. Era só trocar a panela. Eu sou a Karine Trindade. Mais conhecida como o Deca. Eu vim do Brasil, do Rio de Janeiro. E eu tô aqui pra curtir com os meus amigos. Pra ter um good time. Acho que a gente acabou de chegar no MEC. E tem a grande notícia do grupo assim. Funcionou! E as mulheres falaram. Não, aborta a missão. Volta, volta, volta. Mas como a gente veio até aqui. Não ia perder a viagem. Vamos comprar uma batatinha. Pra pelo menos abrir o apetite. Como o Neuax falou. Esse é o almoço que fica entre a gente. Nenhuma mulher pode saber. Não, não sabe. A gente vai chegar lá e não comer. Ninguém comeu nada. Ninguém comeu nada. No silêncio. Porque era só uma batatinha. Cada um pegou um hambúrguer. Chegamos aqui e pedimos refrigerante. Na moral, eu não sei de quem foi a ideia. Mas a melhor coisa foi a gente comer um MEC antes de todo mundo. Sei que as garotis não podem saber. Mas foi a melhor decisão. Eu ia morrer de fome. Eu ia literalmente pro caixão. Acho. No começo. Meu nome é Gabriel. Eu sou mais conhecido como Neox. Acho que todo mundo me conhece assim. No caso. Gabriel é Neox. Neox. Gabriel. Tenho 21 anos e eu sou do Rio de Janeiro. E eu vim pra cá pra aproveitar. Tirar umas férias. Curtir um pouquinho. Aquela resenha. Pá. Tudo de bom. O cara pediu um leitinho, mano. Pô, mas veio. Foi que ela tava incluso. Tô me sentindo bem merda agora. Bem triste. Batata horrível. Quanto você pagou por essa batata? Não sei. Mas tudo foi 3 dólares e pouco. É melhor eu pedir 3 xisburguer. Eu paguei 3 dólares em 2 hambúrgueres com maionese e 1 Sprite. 4 dólares em 1 hambúrguer, batata e Sprite. Eu paguei 3,29 e igual o dele. Então, galera. A gente tem 13 minutos pra sumir com toda a cena do crime. Mas é que todo mundo acabou de comer. A gente tem que limpar a cena do crime, galera. Monta tudo num saco só aí. Pelo menos que eu soube com esse saco. Pelo menos que eu cheguei, mano. Tem que esconder a comida, velho. Porque você ainda não tá namorando, né, meu cara? Ainda não está. Depois você não... Fica mais embaixo. Se a gente chega lá e fala que comeu e elas estão preparando o macarrão, já era, gente. Mas tá muito bom. Não, e acomeu muito macarrão. Porque o chavão tava com muita porra. Mas ainda vamos ter que enviar muito macarrão pra dentro. Eita, isso aqui é a cena do crime. É, isso aqui tem que sumir com esse brinquedinho, galera. No último dia aparece com ele. Quando eles chegaram no McDonald's, a gente ligou, eles ficaram um pouco revoltados. Mas tá tudo certo. Vai ter macarrão. Essa é a minha vitória. Eu tenho 20 anos. Eu sou carioca. Todo mundo já sabe. E eu vim pra essa viagem pra estar com os meus amigos, né? A gente precisa de umas férias. Então a gente tá aqui junto pra curtir. Jogar tudo fora. Despercebido. Direto tem rapaziada. Platão, Platão, Platão. Joga o timão, tudo fora. Boa, galera. Boa. O problema é se o Manoel estiver a fim de jogar o lixo fora. Boa. Muito bom. Agora se a gente chegar lá, finge que nada aconteceu. Chega como só perdemos tempo, pegamos um trânsito. Nossa, que fome do cacete, mano. Cara, nem consigo andar aqui. Caraca, mano. Cara, nada a ver com esse chinelo, mano. Pera aqui, eu não achei o meu. Chegamos já com musiquinha. Opa. Opa. Alô, alô. Desperce. Boa. Muito bom. Bacana. Tudo bom. Vamos almoçar agora. Mão fome, né? É, mó fome aqui. Eles estão esperando a gente, cara. Não sou mesmo? É o que eles estão com satisfação de eles terem colocando a foto, né? O que? Ele tá dirigindo. Não pode mexer no celular dirigindo. Depois do hang, agora o momentinho de sunset. Todo mundo, vários casais tirando foto ao pôr do sol, né? O que eu tô achando, né, com esse pôr do sol? Tô achando, maravilhoso. Ele é muito Tumblr, né? Todo mundo tirando foto, fazendo sua mídia. Aí tá preciso poder ver essas fotos todas. Segue lá, arroba Gabriel, né? Arroba Eagle Trindade. Muito importante nesse momento. E aí, como tá bonito aqui essa vista maravilhosa. Todo mundo na rede. Ó, Filipão. Filipão, meu querido. Ziz, você tá no vlog, dá um oizinho. Ele cagou. Cagou. Cagou, né? Não tá aqui nesse sunset, mas... Estamos aqui tirando foto, fazendo as mídias. Vocês vão ficar com um belo time-lapse desse pôr do sol, que é uma vista. Quando você imaginou, Ziz? Finalzinho de semana, assim... Quando eu nasci, eu pensei, cara, um dia na minha vida eu acho que vou ter um pôr do sol, mas não como esse. Não como esse, né? Não como esse, jamais. Lá é uma outra cidade que a gente ainda vai descobrir onde é ali, ó. Não sei se vocês estão vendo. Pra lá tem outro barco gigantesco, parece batalha naval, né? Que daqui a gente solta e... É, verdade. Vou ter que concordar. Namorada não. Namorada não. Namorada não. Namorada não. Não. Namorada não. Pode começar a descer. Um... Pato. Na. Lagoa. Que. Dois. Pa. Eie! Patos Na Lagoa Três Patos Na Lagoa Quatro Quê 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 Dois Três Difícil né Diniz Três Patos Na Lagoa Quê Quatro Patos Na 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 Lagoa 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 Quê 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 Cinco 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 Quatro Patos Na 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 Lagoa Lagoa Quê 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 Seis 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 Tem Bob Nem Eu Quê Um No Que Um irem normal O geral tá se soltando, acho que é a palavra pra festa. E tá todo mundo entre amigos aqui, então tá suado. Meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos, sou do Rio de Janeiro. E vim pra cá porque a gente bolou o negócio pra geral curtir e seguir aqui. O que é isso? Wrangler on my booty, can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing, can't nobody tell me nothing, can't nobody tell me nothing, you can't tell me nothing, yeah, I'm gonna take my host to the show. Oi, meu nome é Matheus Snegor, eu tenho 18 anos. E eu vim aqui pra curtir com a galera, aproveitar o final de semana e viver num outro nível. Música Que não seja louca Ai, que louco Tudo bom? A festa, meu Deus Tá muito louca, juro MC Jaca, bombona A festa Meu nome é Giovanna, tenho 29 anos Eu sou de Santos E eu vim aqui pra curtir muito Com os meus amigos, com a namorada E eu vim aqui Amanhã vai ter muito mais Tenho certeza que também vai ser muito bom Meu nome é Julia, eu tenho 20 anos Eu sou de São Paulo E eu vim pra cá pra curtir Tirar umas férias com o pessoal O estado que a gente chega no fim da vida É isso aqui Não, não 11 da manhã, meu bem Bom dia Acorda aí, Jacaré Onde está? Onde está, galera? Onde está, galera? A gente não dormiu na sala? Muito se beijando a casa e a gente acordando aqui Tem a vista, né? A vista tá indo Não tá ruim, não Tô sentindo como se a gente tivesse acordado Tipo num telhado de uma casa, tá vendo? De uma casa de férias, assim Acho melhor a gente sair daqui Tem uma galerinha olhando pra gente Já vi que tá tendo uma guerra lá embaixo De café da manhã Não, agora é descer e esperar que não dê nada de ruim É, nada de ruim Bom dia, galera Bom dia Bom dia Nunca mais vou fazer um deb na minha vida O que que houve? Acho que a sua namorada estava parada Se trocar É, não Gente, aparece Desculpa, amor Jura, amor Eu ia falar Bom, se alguém trancar no banheiro Vou puxar a porta Vou colocar um biquíni aqui rapidinho Ainda bem, né? Aí do nada aparece Do telhado Bem normal, né? Ainda bem, amor Rafa, foi o que a impressora disse pra outra Tem uma impressora aí? Não, eu quero saber O que é que a impressora falou pra outra impressora É impressora minha ou é só a pessoa? É, Rafa Eu achei que ia ser uma piada engraçada Por isso eu vou pular daqui Começando a parte 2 Do Masterchef Com a Rafaela sempre E aí, amiga, qual é o almoço de hoje? Estrova nova Começando a ficar um gosto estranho Não fui eu que interesse Então eu não fui eu não Essa é, não fui eu Tô tentando sofar aqui E quem temperou, amiga? Não sei Tá acontecendo uma guerra na cozinha São 10 cozinheiros Eu tô tentando agradar todo mundo E eu não quero agradar ninguém Meu Deus do céu, gente Sabe, eu sei fazer Eu faço comida em casa Todos os dias Confia em mim Se eu tô ali Eu tô ali fazendo Se eu não quisesse estar ali Aí você vem Toma conta Vai colocar Chega É molho É molho com frango É o que, Malu? Malu, você vai morrer de estalagmite Tá ótimo, tá ótimo Tá pronto Tá aprovado Ah, obrigada Ah, obrigada É agora Não tem como tá ruim É estrogonófico Tá show, né? Ok, agora eu perdi meu lugar na fila Fui gravar Vim pro final Mas ok Primeiro de estalagmite Obrigado, cara Conto isso, a Karen tava tocando ali Eu tava tocando Já fez seu prato, cara? Ainda não Então, é melhor você correr Porque já tá acabando Mas tem a música Deixa ela no play aí É o tempo de uma música Deixa ela 4 minutinhos aí E vai lá fazer seu prato Eu não vou deixar pra ninguém É, olha lá O brincar tá acabando Estrogonófico Vocês já fizeram prato de vocês? Porra, tá acabando Ah, é verdade É um cara vegetariano Eu gostaria de saber a opinião de todos Estrogonófico Tá muito bonitinho isso aqui, galera Uma mesa em família Você ajudou, Vitor Eu quero saber a opinião da Rafael É, esse é o mais importante, amor Tô um pouco preocupado Com o Silêncio E aí, amor? 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 Cara, eu vi que você tá meio bolado, mano A pessoa gasta centenas de dólares Para estar aqui E não tem direito a um chocolate Tô com fome Quero comer Não tem chocolate nessa casa Vou comprar chocolate Tchau Pra ver de onde era Tô procurando De onde que era Pra luz Tá caindo água pra caceta dela E fiz uma poça aqui na cozinha É resolvido Nas próximas duas horas Tá só, pelo menos Mas isso aqui não é do banheiro da suíte master? Não, não, acho que vai ter que parar Acho que vai ter que parar de tomar banho lá Você vê que essa coisa tá amanhã Ou toma e dane-se, né? Não, amor Vai aqui e pega a foto Já sei que der a luz Não, mas isso não é culpa nossa, é? Não, é problema da casa É, olha isso Não, isso sopou Isso sopou o negócio inteiro Temos um problema Não sabemos como resolver isso Um balde vai ser algo provisório Pelo menos pra segurar a onda Mas isso tá vindo com certeza Da banheira da suíte master O que é um negócio bem triste Porque eu nem tomei banho lá ainda Nem aproveitei a banheira com a vista Ah, mas eu quero usar a banheira, amor Não tem esse problema da banheira Esse pac, tipo, é algum lugar do banheiro Porque a gente foi lá agora E tá, tipo, sopado É, não é problema nosso O problema da casa é esse balde Vou segurar, acho que foi pelo menos Umas duas horas a goteira As três patetas aqui Ela tá cantando Esperando a Rafaela sair Porque a gente tá com a copa Tá no banheiro cantando Tem que ir pra jogar aqui A gente acorda depois de um almoço Tava curtindo em pós-almoço E a cena que tem na sala É uma pessoa fazendo yoga Tá tudo bem? Tudo legal aí? Um pouco, minhas costas Ninguém não quer estralar não Então estrala, minhas costas Pisa nas costas dela, amor Estrala ou estala? Estala Estala Estala? Estala Estala Eu não tô de nada As minhas costas estão doendo Você vai quebrar minhas costas? Gabriel! Estralou? Não, não estralou não Estou bem cancinha mesmo Tá melhor, vai Nem pouco Pra vocês aí entenderem o que tá acontecendo É o seguinte Já hoje almoçou um estrogonofe Boladão e tal E resolveu tirar um cochilo Pós-almoço Bem coisa de velho, sabe? Agora são 5h20 da tarde Tem gente dormindo ainda Nossa ideia é acordar todo mundo Pra poder voltar a curtir Porque eu e a gente A gente acordou E se deparou com yoga No meio da sala Então vamos acordar pessoal Voltar a curtir Aproveitar a nossa casa Aqui de festa e tudo mais Viu? Boa, muito bom Bom dia! Bom dia Vamos aproveitar a casa pessoal Mas nós estamos de tarde É a hora do cochilo Já foi o cochilo de 2 horas Para, você é muito chata Vamos Mika Você que anima a sua casa Acorda Eu nunca mais na minha vida Vou acordar desse cochilo agora Não, sai! Sai! Não! Gabriel, você é chato! Vamos embora! Você quer ajudar? Não Não toma aqui não Quem tá aqui? Cadê o... Bom dia! Bom dia! O que é isso? Bom dia pessoal! Bom dia! Alguém chama Você tá fofa Dividindo cama O que é que está na verdade? Ah! O que é que está acontecendo aqui? Ah! 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 O que é que está acontecendo aqui no Comika? Não, galera, água é perigo, mano do céu. Foi muito engraçado, só porque a gente foi a cura da pessoa, brincando de uma guerra, e aí molhou, e aí quando eu vi o nego tava vendo pano de chão, a gente tomou um banho, eu trago na minha bunda, foi meio estranho. A gente tá indo embora. A gente tá saindo. De tomar banho, Kalibe. Não, eu não... Um camarada bem, né? Um camarada bem. Era pra jogar nela. Não, era pra jogar nela, ela me deu um banho. Volta, 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 volta. Hora do cochilo, hora do cochilo, deu. Alguém sabe onde tá o Igor e a Rafa? Não, que porra é? É seca você também? Não, é sequinha. Eu fiz a minha missão, que era acordar todo mundo, tomei um banho de água dentro da cueca, nada a ver. Acorda! Quê? Não escuta! Quem tá falando, velho? Eu acorde ali de uma forma muito educada. Oi, ele falou oi, tá vendo? Ele acordou. Acorda! Acordado. Isso é o que importa, né? Missão feita com o sucesso, parabéns. Obrigado. O Chava decidiu fazer o baile da gaiola aqui mesmo. O Chava decidiu fazer o baile da gaiola aqui mesmo. O Chava decidiu fazer o baile da gaiola aqui mesmo. O que eu tenho a dizer é que presente nas festas, gente, não sou eu, do fundo do meu coração, não sou eu, é a cagol tchutchuba. Meu nome é Carolina, você pode me chamar de Carol, eu deixo. Eu tenho 16 anos, eu vim do Rio de Janeiro e eu vim pra cá me deprimentar muito, né? Cotia, outro nível. Bom, a gente tava só os homens lá do lado de fora, tranquilo, curtindo a brisa, vendo a vista do mar e tal. E aí, do nada, os garotos vieram aí, trancaram a gente, fecharam a portinha e começaram a comemorar. Mano, tu vai mesmo? Não, isso é só. É muito só. Pula, 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 pula. Gente do céu, mas esse é um maluco. O que é que você tá com o celular? Tá com o celular. Mano, aí elas não vão entender nada, mano. É que não tem que entender nada, a gente tá fugindo, que as garotas trancaram a gente pra fora de casa. Meu nome é Floki, eu sou de São Paulo, mais precisamente da Zona Leste. Um salve pra galera da Zona Leste. Tenho 23 anos e, cara, eu vim pelas festas mesmo. Eu sou DJ, produtor de música eletrônica e tô aqui pra zoeira mesmo. Trancou, né, minha felicidade, trancamos todas as portas, tipo, eles nunca vão entrar. Aí a gente ficava toda hora indo olhar eles na varanda, aí a gente abriu a cortina que era eles. Entra, entra, vem subir, vamos subir. Aqui, 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 aqui. Ah, eu tô aqui em cima, aqui em cima. Estão todos desligados, cara. Bora voltar, bora subir de novo. Agora a gente não consegue subir. Não, dá pra subir, dá pra subir. Não, dá pra subir. Não, dá pra subir. Eu não tenho namorada, cara. A minha também não, eu tô mentindo. A gente é, cara, e caiu. E aí, cara, e aí, cara... E aí, cara... E aí, cara... Nossa! Nossa! Não quer trancada? Nossa, eu fui na mãe, então você não fazia nada Tá ligado? Entrei Nossa! Só que ninguém conseguia trancar a porta Gente, na hora que eu tava indo, eu abri a porta Eu só sei que eu voei do outro lado do quarto Ele veio uma portada na minha cara Eu caí no chão E não lembro de mais nada, porque eu já tava no chão Minha Giovana lá em cima, e é... Isso aqui tava crescendo! Bateu alguém Bateu a Carol Nossa! Nossa!!! Estou fugindo, bicho Eu fico doido Segura A roupa dela é a melhor Um limão para nove limões Nove limões para dois limões Dois limões para três limões Três limões para quatro limões Quatro limões para três limões Três limões para um limão Um limão para cinco limões Nove limões para onze limões Onze limões para sete limões Sete limões para onze limões Onze limões para sete limões Sete limões para um limão Um limão para nove limões Caraca, que medo Seis limões para quatorze limões Quatorze limões para oito limões Oito limões para sete limões 7 limões para 1 limão 1 limão para 7 limões 7 limões para 3 limões 3 limões para 8 limões 8 limões para 9 limões 9 limões para 11 limões 11 limões Ninguém comi mais! Não erra o Gil Irra! 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 É tanto jogo que eu não sei mais o que a gente tava jogando Tinha hora que era limão de limão 2 de 2 limões 3 limões Era... Irra! 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 É tanta brincadeira que eu me perdi Galera! Eu tô aqui com o Flow Key A gente tá na garagem O pessoal lá em cima tá fazendo muito barulho A gente resolveu fazer uma trollagenzinha aí com eles É o seguinte Há um tempo atrás a gente tava fazendo uma festa e tal A música tava alta e a gente com medo de que o vizinho ia chamar a polícia Aí agora tipo assim a gente já acalmou só que o seguinte Ninguém tá esperando a polícia agora Tá todo mundo na sala falando bem alto e tal Então a gente vai esperar um pouco aqui fora A gente vai simplesmente tocar a campainha e botar o flash na porta Já tá tudo combinado com o Igor Ele já botou a câmera pra gravar Então a gente saiu de mansinho Viu aqui embaixo pra botar a lanterna E é o seguinte Aqui nos Estados Unidos geralmente a polícia pega a lanterna e bota na porta E toca a campainha Então tipo assim a galera vai... Eu não sei o que eles vão fazer Eu acho que tipo vai cada um correr por um quarto Eu acho que eles não perceberam que a gente desceu Entendeu? A gente saiu bem de mansinho então Só uma maneira de descobrir Vambora, vamos gravar de fora também ou não? Vambora, vamos gravar Bom galera é o seguinte O Mikael teve a ideia de pegar a luz de polícia De polícia mano parece muito Exatamente Só que quando ele colocar isso perto da porta Provavelmente vai estar um... Ela vai ficar bem confusa Ela vai ficar bem confusa Vamos lá Pode entrar galera Opa Tem um brigadeiro ainda? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Eu subi ali em cima Foi assim Não Eu 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 só queria um brigadeiro mano Eu só queria um brigadeiro Eu queria um brigadeiro Eu já peguei minha costa no meu brigadeiro Eu não sei falar inglês não Galera vocês estão temendo muita coisa Todo mundo sabe como É do que isso? Eu só peguei um brigadeiro mano Eu já peguei minha costa no meu brigadeiro Essa Luiginha mandou muito bem mano Sério? Muito bem Não, preste atenção A Luiginha deu certo? A Luiginha foi muito bom Nossa você mandou muito Ele mandou muito Não, preste atenção Olha isso, mano! Tô de sacanagem, velho! Mano, meu coração! Mexe! Mexe! Mexe, pulseiras! Mexe! 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 Vê se isso é normal. Não é. São 2h25 da manhã. E esses dois estão comendo no meio do rolê. Todo mundo, sua avó aqui, eu e a Karine deitado. A animação não acaba. A gente já são 4h da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, pessoal! Vamos acordar! Bom dia, bom dia! Nada de fingir que tá dormindo, Mikael. Pode acordar. Tem que ir embora em uma hora, galera. Não, tem não. O que é isso aqui, gente? Tem um pão aqui. Esse pão tá com gosto de papelão, juro. Você ainda comeu o pão assim? Karine, tá viva? Tudo certo? O que você tá fazendo? Entendi, apreciando a vista, né? Últimos minutos. Ok, todo mundo já pegou as malinhas, descendo. É um momento triste, que tudo acaba. Mas tá tudo certo, organizamos toda a casa. A Karine tá deixando as coisas dela pra trás. O colchão, a mesa. E ela lá, não assistindo a vista. Mas ok, é isso. Tchau, tchau. E finalmente, pessoal, chegamos em casa depois dessa viagem incrível. E de um vídeo mais da hora ainda, pessoal. Foi um longo processo pra fazer todo esse vídeo. A viagem em si, a forma de gravar. A gente tá aprendendo. E pelo visto o vídeo ou se não deu uma hora, tá pertinho aí de uma hora. E eu acho que foi um vídeo bem diferenciado, principalmente do YouTube brasileiro. Talvez que vocês não tenham visto ainda um vídeo nesse formato. E pessoal, só pra vocês terem uma ideia, e pra merecer o seu like. A gente que editou esse vídeo aqui. Eu passei 6 horas transformando. 3 horas e meia de gravação em mais ou menos 1 hora. E quanto tempo você levou editando? É, nesse momento eu passei 18 horas editando. Só que eu tô acordado a 36 horas. Ou seja, foram 18 mais 6. Praticamente um dia inteiro em cima desse vídeo. Trabalhando, se dedicando pra ficar o mais da hora possível. Então pessoal, por favor, vamos deixar seu like. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o like, compartilha, porque deu muito trabalho. É uma coisa que a gente quer fazer cada vez mais vezes aqui no canal. E se você é novo aqui no canal, não é inscrito, se inscreve pra se tornar um Neagle. Porque são vídeos novos todo dia aqui no canal. E pra quem ainda não entendeu, lançamos a nova coleção de pulseiras em NeagleShop.com. Que é essa other level laranja, a Neagle Company preta. Não só isso, o Flowki também lançou a dele, a Aquino. Então acessa aí NeagleShop.com, confere tudo lá que tá muito da hora. E pra ajudar a pagar a viagem também, pessoal. Que foi pouquinho, cara. Mas é isso, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de uma hora. Tenha entretido vocês, porque esse era o objetivo. Um beijo do Igorquinha a vocês. Um beijo também a vocês. Até amanhã e falou! Tchau, tchau!